Vamos falar sobre pets, tirar nossas dúvidas sobre o comportamento dos nossos bichinhos de estimação? Com ela eu recebo aqui, que legal estar aqui com você, prazer te receber, bem-vinda, a nossa terapeuta comportamental de cães e gatos, Luísa Cervenca, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Ah, eu que agradeço. Agora, são muitas dúvidas, porque nossos bichinhos, eu costumo dizer que às vezes eles causam, né? E é isso que é gostoso, porque cada hora é uma novidade, mas a gente tem que entender, né? De repente se tem algum probleminha, a gente precisa entender pra conseguir resolver. E aí no nosso plantão, que inclusive você pode ir no arroba Revista da Manhã e mandar suas dúvidas também aqui pra gente, eu vou começar com a pergunta da Lilian Célia, e ela pergunta o seguinte, olha, meu cachorro odeia tomar banho, tenta até me morder, o que eu faço pra ele gostar de banho? É possível isso? É super possível, tanto pra cachorro, quanto pra gato. Então muitas pessoas falam, mas ele não gosta de tomar banho, na verdade o que ele não gosta é de ser obrigado a passar por uma situação que ele não gostaria. Então a gente precisa trazer o banho como uma forma lúdica, então colocar, por exemplo, uma caixa dessas organizadoras de plástico com brinquedo dentro, pra ele ir aos poucos, se entretendo ali com a água, principalmente se for um dia mais quente, se tiver mais sol, e aos poucos a gente vai levando isso, por exemplo, pro nosso box, pro nosso chuveiro, e vai fazendo aquele momento uma distração, uma brincadeira. Eu posso também colocar um tapete de lamber, que nada mais é do que um descanso de panela de silicone, passo uma pastinha pro cachorro ficar ali entretido lambendo, enquanto isso eu vou conseguindo fazer a massagem, colocar o shampoo e tirar esse shampoo também dele. Então tem que ser aos poucos, nada forçado, porque senão realmente ele vai te morder. E no caso do gato, precisa acostumar mesmo ele desde pequenininho a tomar banho? É importante acostumá-lo com água, não necessariamente tomar banho. O que acontece é que em alguns momentos da vida do gato, ele pode vir a ter problemas de pele, e daí o médico veterinário vai recomendar dar banho. Mas somente nesse caso é que o gato deve tomar banho, em nenhum outro momento, porque ele consegue ir se lambendo e se limpando, então não há necessidade de dar banho em gato. Mas se porventura ele vier a ter algum problema dermatológico e precisar dar banho, ele já vai estar acostumado com a água e não vai ter tanto problema. Agora o legal é deixar o momento divertido mesmo, né, pra eles gostarem do banho. Exatamente, porque cães e gatos, eles caçam na água, eles têm interação com a água, então esse mito de que gato e cachorro não gostam de água é mentira. Então tem que ir acostumando. Muito bom. Tem mais perguntas aqui, dessa vez é da Sara. Bom dia pra você, Sara. Meu gato faz cocô na pia, como faço pra ele parar? Olha só. Pois é, isso é mais comum do que a gente imagina. A gente precisa levar N fatores em consideração. O primeiro fator é se esse gato não tem algum problema ortopédico, algum problema veterinário. Então muitas vezes pra ele entrar na caixa de areia, se ela for muito alta, ele acaba tendo dor e ele evita frequentar esse local. A pia muitas vezes é um local mais confortável pra ele. Então a gente precisa, a primeira coisa, levar ao médico veterinário pra ver se tá tudo bem com ele. Se tiver tudo tranquilo, a gente tem que rever o estilo da caixa de areia, o local da caixa de areia, mas principalmente o substrato. Alguns gatos, eles têm uma sensibilidade maior na pata, que se o substrato for mais grosso, umas pedrinhas maiores, ele vai evitar tocar com as patas nesse local. E a pia sempre vai ser uma melhor opção. Então a gente tem que levar em consideração todos esses pontos pra avaliar o que que tá acontecendo. E aconteceu com a gatinha da minha mãe, ela começou a fazer cocô em cima da cama. E ela é tão organizadinha, ela é tão limpinha, ela nunca tinha feito isso na vida, a gente achou muito estranho. Falou, o que que tá acontecendo? Ela quer avisar alguma coisa. Porque geralmente quando eles fazem algo fora da rotina, eles tão querendo dizer alguma coisa com isso, né? É importante a gente ficar atento. E aí a gente percebeu que ela sempre fazia isso depois de fazer a faxina na casa. Não sei que alguma coisa incomodava a gatinha, e aí todo dia que fazia a faxina, no outro dia ela tinha esse comportamento. Pode ser o cheiro do produto utilizado, porque os gatos têm um olfato muito sensível. Então se for um produto com cheiro forte, vai evitar ficar, por exemplo, no chão. Então daí vai dar preferência de ir pra cama e fazer cocô lá. Ou se não, pode ser pela própria movimentação. Os gatos, eles gostam de fazer as suas necessidades ali mais recolhidos, mais recatados, mais privativos. Então se tem muita gente passando, eles vão optar por outro local. Pode ser estresse também? Algum sinal de estresse? Pode, mas normalmente são outros fatores que levam. Depende o que que leva a ele ter estresse também. Entendi. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Agora quem mandou foi o Ivan Sérgio. Um beijo pra você, obrigada pela pergunta. Meu cachorro operou a pata e agora não quer mais comer, nem passear. Pode ser depressão, doutora? Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é levar ao médico veterinário pra gente ver se não é dor. Normalmente um cachorro, ainda mais depois de operar, se ele não tá comendo, se ele não tá andando, não tem interesse em brincar e passear, provavelmente ele tá com dor. E deve ser conversado com o médico veterinário pra entender o porquê que ele tá com dor e passar uma medicação adequada. Normalmente o que a gente chama de depressão, ela tá mais vinculada a uma mudança brusca de rotina. Então o falecimento de um tutor, de um outro animal, uma mudança de casa. Então dificilmente uma cirurgia vai estar relacionada a isso, é mais dor mesmo. E quando o cachorro fica lambendo a pata, o que que isso significa? Tédio. Falta do que fazer. Pelo amor de Deus, me leva pra passear, é esse o recado? É, e ele tá tentando, através dessa lambedura, trazer um pouco de bem-estar. Porque a lambedura ajuda na liberação de hormônios e neurotransmissores do bem-estar. Então ao lamber, ele tá tentando meio que aliviar esse estresse dele. Então se a gente oferecer os tapetes de lamber, se a gente oferecer mordedores, passear mais com o cachorro, oferecer mais os enriquecimentos ambientais, os brinquedos pra ele interagir com a alimentação, isso vai ajudar bastante e vai melhorar e muito a lambedura de pata. Mas mesmo assim, é importante a gente levar o médico veterinário pra ter certeza que não tem mais nada envolvido, que não tem uma doença, por exemplo, dermatológica envolvida. Muito bom. Tem perguntinha aqui também chegando no arroba revista da manhã, vai mandando a sua também, que eu já vou fazer aqui, olha. Agora a pergunta é da Marina. Oi gente, oi Marina, meu cachorro pula em mim toda vez que eu vou pôr comida, olha só. Como resolvo isso? É a ansiedade de comer, é isso? É aquela euforia que o cachorro fica, né? Alegria de comer. Mas o mais importante é a gente ensinar pro cachorro que ele deve ficar sentado pra receber essa alimentação. Enquanto ele estiver pulando eufórico, eu não vou dar alimentação pra ele. Teve uma vez que eu fiquei com uma cachorrinha de hotelzinho, que era exatamente isso. Eu pegava o pote de ração, ela já ficava eufórica. Eu deixava o pote de ração, ia fazer outra coisa, quando ela se acalmava, eu ia novamente. Então só oferecer essa alimentação quando o animal estiver tranquilo. Tem uma pergunta que eu vou emendar aqui da Silvia Moraes, que ela fez no nosso Instagram. Ela falou que a cachorrinha dela come rápido demais. E ela come tão rápido que às vezes ela vomita. Dá pra controlar o ritmo da alimentação? Super dá. Hoje a gente tem uma infinidade de produtos, também tem as coisas que a gente consegue fazer em casa, que vão ajudar bastante a fazer com que o cachorro coma mais devagar. Então a gente tem os comedores lentos, a gente tem também a parte dos brinquedos interativos. Inclusive no meu canal do YouTube tem uma playlist chamada Do It Yourself, D-I-Y, que eu ensino a fazer vários brinquedos pra ajudar nesse caso de comer muito rápido. Que legal! A gente mesmo faz em casa? Exatamente, com material reciclável. Aí não tem desculpa de, ah, é caro, não vou comprar, não tem desculpa. Ah, adorei, adorei. Tem mais aqui agora. O João Batista disse o seguinte, quais alimentos fazem nossos cachorrinhos ou gatinhos ficarem obesos? Os alimentos humanos e os alimentos oferecidos em excesso. Então o cachorro que tem que comer, por exemplo, 100 gramas por dia, se eu der 120 gramas, eu tô oferecendo muita caloria a mais. Ah, mas são só 20 gramas de diferença. Mas isso faz muita diferença quando a gente fala em caloria pelo tamanho desse animal. Então a gente não pode oferecer mais do que tá estabelecido pelo médico veterinário, pelo produtor, pelo fabricante daquela alimentação e nada de alimento humano, nada de borda de pizza, de pãozinho, de queijinho, nada disso. Tá certo. Agora, tem aqueles sachezinhos que gato gosta. E aí uma vez eu ouvi falar que aqueles sachezinhos às vezes vicia o gato. Pode viciar mesmo? Na verdade, o alimento mais próximo ao, entre aspas, natural pro gato é o sachê. Porque ele tem um alto índice de proteína, ele é bastante úmido. Úmido, verdade. E facilita a ingestão desse alimento. Então o ideal do mundo seria a gente só oferecer o sachê completo e balanceado pro nosso gato. Mas nem sempre isso é possível, principalmente pela questão do custo. Então a gente pode mesclar a ração seca com o sachê. Mas é importante o ideal também a gente oferecer todos os dias o sachê. E não é que ele vicia, mas o gato dá uma preferida no sachê do que na ração seca. É, porque é mais gostoso pra ele, né? Exatamente. Tudo bem. Agora tem perguntinha da Gabriela Moraes. Olha, queria adotar um cachorro, mas tenho um gato de 14 anos e ele não aceita. O que posso fazer pra que ele aceite o novo bichinho? Olha, eu costumo dizer que o idoso, ele deve ser tratado e respeitado dentro da personalidade dele. Então se ele não gosta de cachorro, ou você pode ter em um outro ambiente. Então, por exemplo, o gato fica dentro de casa e o cachorro fica fora de casa. Ou se não, você aguarda um pouco mais e adquire esse cachorro depois do falecimento desse gato. Porque muitas vezes, essa aproximação, esse treinamento é possível a gente fazer sim, mas pode ser tão estressante pra ele que pode ajudar ou acelerar o desenvolvimento de alguma doença. Então eu não acho que vale a pena pensando exclusivamente no gato. Mas se você tiver espaço suficiente, deixa o gato dentro de casa, o cachorro fora de casa, que fica todo mundo bem. Eu quero te agradecer. E aí, se você tem mais dúvidas, de repente você quer conversar com a Luísa, você pode ir no Instagram também. Qual que é o seu Instagram? Exatamente, é o arroba Luísa Servenca. Tem também o meu canal do YouTube, que é youtube.com barra Luísa Servenca. São as formas mais fáceis de me encontrar. Mais uma vez, o Instagram, arroba? Luísa Servenca. Servenca, que legal. Então lá, se de repente ficou alguma questão, pode mandar lá que você responde. Pode, sim. Ai, que maravilha. Muito obrigada, adorei conversar com você. Eu que agradeço, foi ótimo. Esse assunto é bom demais, pra quem gosta de bichinho de estimação. Eu amo, e aí a gente fica aqui o dia inteiro falando, né? É verdade. Obrigada, Luísa, até mais. Eu que agradeço, até.